O portal AgroLink está acompanhando a segunda edição do Seminário FITOS em Porto Alegre e eu estou agora com a pesquisadora do Instituto, Caroline Gourlart, que ela vai nos falar um pouquinho sobre a palestra dela, que foi tratamento de sementes. Me explica um pouquinho a importância desse tratamento, Caroline. A nossa palestra, na verdade, foi o contrário do ano passado. O ano passado a gente quis salientar a importância dos produtos para tratamento de sementes para evitar que as doenças iniciassem mais cedo na lavoura. Esse ano a gente veio para o lado contrário e a gente falou sobre a aplicação de fungicidas iniciando a aplicação mais cedo para justamente evitar um aumento muito grande da severidade dessas doenças e evitar que elas fossem transmitidas para a próxima geração de sementes. Então, não só tratar a semente no início do ciclo para evitar inóculo inicial e inóculo para a parte aérea, mas também o programa de controle da ênfase para adiantar o programa de controle justamente para o período vegetativo para que a gente consiga controlar principalmente doenças como antracnose, mancha de septória, que são doenças que vão infectar lá no florescimento e aí vão passar para a próxima geração de sementes. Então, esse foi o nosso objetivo. Caroline, me explica um pouquinho a parte mais técnica, quem sabe, a aplicação do fungicida para evitar exatamente esse dano. É isso que eu estava comentando antes. Algumas doenças como antracnose, mancha parda, cercóspora, elas anteriormente eram descritas como doenças de final de ciclo. Que elas iriam, os seus sintomas são agravados, na verdade, no final do ciclo da cultura, a partir do florescimento ali, são agravados. Porém, a gente observa, tem observado que essas doenças, elas têm ocorrido muito mais cedo, no período vegetativo. Então, a partir dos 40 dias que a planta está vegetando, já começam a ocorrer esses primeiros sintomas e esses sintomas iniciais, que são geralmente aqueles transmitidos pela semente ou que estão nos restos culturais, eles vão contribuir muito para aumentar a severidade dessas doenças durante o ciclo. E aí, a planta, durante todo o seu período vegetativo e o início do reprodutivo, vai estar gastando energia para tentar se defender dessas doenças, né? E aí, mais entrada de ferrugem depois. E aí, vai dificultar, vai acabar, quanto mais tarde for iniciado esse tratamento, pior vai ser para controlar essas manchas foliares que ocorrem durante, na verdade, todo o ciclo, e não só durante o final do ciclo, né? Eu conversei com Carolina Igular, que é pesquisadora do Instituto FITUS. A Aline Merladete, para o portal AgroLink.